Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado o play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise psicológica do Loki. Nós vamos descobrir toda a psicologia que tem por trás do Loki e principalmente quais são os traumas do Loki, os mecanismos de defesa que ele usa e o perfil de personalidade que ele tem. Então se você aí que está me assistindo e quiser saber tudo o que tem na cabeça dele, todos os pontos psicológicos, assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo. E se por acaso você é novo aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e seja membro do canal. E é bem importante dizer aqui que essa análise que eu estou fazendo é em cima dos filmes do Thor, dos filmes da Marvel em geral e não dos quadrinhos, beleza? Mas para entendermos a mente de qualquer pessoa, primeiro nós temos que entender a história dele. E a história do Loki, basicamente, mostra, eu percebo no Loki, um complexo de inferioridade muito grande. Quem já estudou um pouquinho sobre o complexo de inferioridade de Alfred e de Adria, sabe o que eu estou falando. Por que isso? Ele, desde novo, ele se sentiu, de certa forma, rejeitado dentro do contexto dele. Ele sempre se sentiu inferior na família dele e principalmente com relação ao irmão mais velho dele, que é nada mais, nada menos do que o Thor. Na cabeça do Loki, ele sempre foi tratado diferente. Na cabeça dele, o Odin, que era pai dele e pai do Loki, sempre tratou o irmão dele, o deus do trovão, com alguma certa prioridade. Isso é verdade? Depende da ótica que você olha. Na cabeça do Loki, ele sempre sentiu isso, que o irmão dele sempre teve mais amor, que o irmão dele sempre foi mais paparicado. O Thor, ele era cortejado por todo mundo em Asgard, de certa forma, né? E ele sempre teve uma certa inveja do irmão dele e aquela coisa de se sentir inferior ao irmão dele. E, consequentemente, com tudo isso, veio o reinado. Pra quem que o Odin ia passar o reinado? Quem que ia ser o rei, né? E é a partir daí que o Odin escolhe o Thor, enfim. E o Loki sempre se sentiu inferior, dá pra ver isso. Thor, filho de Odin. Meu herdeiro. E como que uma pessoa faz quando se sente inferior no complexo de inferioridade? A forma dele de rebater a inferioridade que ele estava sentindo era atacar. Ele usava os mecanismos de defesa muito bem nisso. O Loki sempre, quando ele se sentia inferior, ele falava que ele era um deus. De certa forma, ele ficava se afirmando a todo momento. Ele falava que ele era muito poderoso, que ele gostava de causar intriga, enfim. Porque ele gostava de se afirmar e falar que é bom. E quem estuda o complexo de inferioridade sabe que quando a pessoa se afirma demais, quando ela tenta se colocar demais lá no topo, no altar, é porque, no fundo, ela está se sentindo inferior ou insegura. E ele, de certa forma, mascarava essa inferioridade que ele sentia internamente. Ele mascarava assim, se afirmando e com humor. Ele tem... O Loki tem um humor ácido. Era uma forma que ele tinha de não mostrar a fraqueza dele. Consequentemente, essa questão dele se sentir desprezado pelo pai dele, pelo Odin, e ter esse complexo de édipo meio bagunçado, depende muito da ótica. Se você olhar pela ótica do Loki, você vai ver, não, realmente, o Odin deu o reinado pro Thor, escolheu o Thor pra ser o sucessor dele. Mas se você olhar na morte do Odin, aquele momento que ele desaparece, ele está sentado no meio do Thor e do Loki, e ele fala, meus filhos. E ali ele morre. Ou seja, deu pra ver ali que no coração do Odin, na última fala, no último suspiro dele, ele não tinha essa coisa de desprezar. É muito da ótica que você olha, mas na cabeça do Loki, no sentimento dele, ele sempre foi rejeitado. Meus filhos. Eu esperava vocês. E como que o Loki trabalhava esse complexo de inferioridade dele? Através dos mecanismos de defesa. Negação, introjeção e projeção. Primeiro, ele sempre negou muito. Ele negava, principalmente, que ele amava a família dele. Ele negava o amor, o carinho e o afeto que ele sentia pela família dele. Ele negava isso porque ele tentava reprimir isso com raiva e causando guerra e tal. E fica claro que no leito de morte do Loki, quando ele vai morrer por Thanos, que o Thanos pega ele lá, ele se denomina. Ele fala, eu sou o Loki, filho de Odin. Ou seja, até no último momento, ele admite que ele ama a família dele, apesar de tudo, né? Apesar da adoção dele, que eu vou falar mais pra frente. Ele negou isso a vida inteira. Esse mecanismo de defesa ficou claro nele. E ele só deixa o mecanismo de defesa, a negação, pra trás, justamente no leito de morte dele. Olha essa cena aí. Eu, Loki, príncipe de Asgard, filho de Odin. E ao longo da vida dele, nos filmes da Marvel, o Loki nunca foi um cara que se terapeutizou. Ele só tá começando a se terapeutizar agora na série Loki, que eu também vou estar aqui. Porque ele tá, de certa forma, tendo uma crise existencial. Assisti os dois primeiros episódios, só até quando eu gravei esse filme, só saiu dois. E ele começou a se terapeutizar a partir dali. E é junto nisso que entra o mecanismo de defesa e introjeção que eu falei por aqui. Ele sempre introjetou tudo que tava em volta dele e não sabia trabalhar isso. Ele introjetava o fato dele ser adotado. O momento que ele descobre que ele é adotado e que ele não é um filho biológico do Odin, ou que eu seja, que ele não era herdeiro do poder do Todo-Poderoso Odin, e justamente pelo contrário, ele era lá dos gigantes de gelo. Ele introjetou isso ao longo da vida e isso fez um mal. Ele não soube trabalhar esse trauma dele de ser adotado, de descobrir que ser adotado. Ele meio que criou uma raiva do Odin e da família dele. Introjetou tudo isso com o amor que ele sentia pelo Odin e pela família, pelo Thor, o afeto. Ele introjetou isso ao longo do tempo e ele não soube trabalhar isso. E a partir disso ele começou a projetar. Mas só pra vocês terem noção como foi um choque, um trauma dele, quando ele descobriu isso, e como ele não soube trabalhar essa introjeção dele e esse trauma, olha que forte essa cena onde ele descobre que ele era adotado. A caixa não foi a única coisa que tirou de Otunheim naquele dia, foi? Já o mecanismo de defesa projeção, ele projetava e ele idealizava o que ele queria ser na figura do Odin e na figura do Thor. É claro que ele não falava isso abertamente, mas ele tinha aquela admiração de, mesmo tendo muita inveja, mas ele tinha aquela admiração de irmão mais novo pelo Thor. Ele amava o Thor e ele, de certa forma, projetava o que ele queria ser no Thor. O Thor evoluiu muito, teve muitas passagens durante a saga da Marvel. Ele era um adolescente, enfim, daí ele cresceu, amadureceu, dele deprimiu, enfim. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho da história do Thor e da depressão do Thor, clica nesse cardzinho aqui em cima, que esse vídeo tá bem legal que eu fiz. Mas enfim, o Loki, ele, de certa forma, ele idealizava o que ele queria ser, ele projetava o que ele queria ser no Thor. E é por isso que ele tinha tanta inveja, por isso que ele bagunçou tanto a vida do Thor ao longo dos filmes, mesmo amando ele. Era uma relação muito conflituosa. Consequentemente, a projeção dele, além de ir pro Thor, a projeção dele também ia pro Odin. No que se refere ao complexo de Édipo do Loki, é muito engraçado, porque ele tava com o complexo de Édipo sendo estruturado em cima do Odin, né? Porque era a figura paterna dele. Mas no momento em que ele descobre que o Odin, na verdade, não era o pai dele, ali ele entrou numa crise existencial, como eu já falei aqui, e não soube trabalhar o luto dele. Eu expliquei isso pra vocês. Então, essa projeção que ele tinha no Odin, de certa forma, virou uma raiva. E aí ele não soube trabalhar as questões deles, e principalmente não soube trabalhar o complexo de inferioridade dele, e a partir disso, quem assistiu os filmes da Marvel, viu que ele causou guerra, causou morte, enfim, ele fazia tudo pra tentar suprimir essa falta que ele tinha de amor próprio, essa falta de autoestima, e essa inveja que ele tinha do Thor. E nessa evolução do Loki, ele dedicou a vida inteira pra tentando resolver esse complexo de inferioridade dele, totalmente mal resolvido e mal estruturado. E quando ele começou a melhorar, quando ele começou a perceber o Thor como um irmão dele, e a perceber o carinho e o afeto, ele morreu, putanos. Ou seja, a história dele, quando ele começa a melhorar, ele morre, e assim, é o fim dele nos filmes, digamos assim, né? Até esse momento que eu tô gravando o vídeo em 2021. Mas aí, entrando na série do Loki, de novo eu vou frisar que eu só assisti dois episódios até agora, porque até esse momento só saiu dois episódios, o que eu percebo ali, é que o Loki tá entrando em uma certa crise existencial até o segundo episódio. Porque o Loki, ele chega lá na AVT, ele vê a vida dele, tem uma cena muito forte, que ele vê a vida dele passar lá no telão, desde o nascimento até a morte dele, e ele achava que ele era um cara super poderoso, o deus da mentira, enfim. E ele vê que a vida dele simplesmente acaba, quando ele morre pro Thanos, e acabou. Essa era a história dele. E ali ele entra numa crise, ele que era um cara completamente egocêntrico, ele fala, como assim é só isso? Tudo isso que eu tenho pra viver? Eu tava predestinado a isso? Eu não posso ter outras escolhas? E eu sempre me afirmei, eu sempre fui tão egocêntrico. Será que eu não posso fazer nada diferente? E aí que a série começa a mergulhar na escolha, no livre-arbítrio do Loki, e eu acredito que na série nós vamos ter um novo Loki. E é claro, né, que também, a série deixa muito claro, que ele se defende no mecanismo de defesa, através do humor, ele faz bastante piada. Mas essa cena, onde ele olha a vida dele passar, e para e olha em choque, que simplesmente, como quem diz, é só isso? Essa cena é muito forte. Outra coisa muito legal, que eu acredito que aconteceu na série, é o momento que eu vejo a fronteira de contato, é o momento que eu vejo a awareness, é o momento que eu vejo a percepção, e o autoconhecimento do Loki. Como eu já afirmei aqui, o Loki está passando por um processo terapêutico na série, né? E o momento onde ele fica frente a frente com ele mesmo, ele fala a seguinte frase, ah, agora eu entendo por que o Thor me achava tão insuportável. Ou seja, quando ele viu ele de frente, ele conversou com ele, né, com outra versão dele, digamos assim, e ele percebeu o quanto que ele é insuportável. E essa forma de dar-se conta, de se dar conta, a gestaltioterapia e a fenomenologia e o existencialismo falam muito sobre isso, quando se dá conta do que eu realmente sou, isso é tão forte, pode machucar tantas pessoas, essa parte que ele se percebe, ali acontece o autoconhecimento da série. Agora eu entendo por que Thor nos acha irritantes. Bom, e o resto da história do Loki, não sei, vamos esperar os próximos episódios, e os próximos capítulos da série Loki, eu tô muito curioso pra assistir. E esse é a minha análise psicológica, até o momento do Loki, de como ele começou, com um complexo de inferioridade, até chegar na série, onde ele tá se terapeutizando, mas eu quero saber a tua opinião. Primeiro, se eu sou sincero, você gostou da minha análise psicológica, dos mecanismos de defesa que eu encontrei, dos traumas, do complexo de inferioridade, sim ou não? Do complexo de ético dele que eu falei aqui também, você concorda ou não concorda? Tem alguma coisa que você percebeu e eu não? Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se tiver alguma indicação de personagem pra eu fazer uma análise psicológica, vai ser um prazer fazer, comenta pra mim aqui embaixo também. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui, e não se esquece, é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem quatro vídeos novos aqui no canal. E se por acaso você quiser ajudar mais, dá um like pra ajudar esse vídeo a subir e seja membro do canal pra receber conteúdos exclusivos e quem sabe até ter uma consulta comigo. Se eu for membro, você pode ter uma consulta comigo. E se você quiser receber muito conteúdo de psicologia, acompanhar um pouco mais do meu conteúdo, me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, se precisar me manda um direct que eu mesmo vou responder você. Segue lá, Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço, tamo junto. Valeu. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Deus fraco.